A espondilite anquilosante, ela é um tipo de atrite autoimune, ela é inflamatória, crônica e ela afeta os tecidos conjuntivos, especialmente as articulações da nossa coluna, causando rigidez e dor nas costas. A doença também, ela pode afetar os nossos quadris, os nossos joelhos, ombros e outras regiões. Casos mais graves da doença acarretam lesões nos olhos, conhecidas como o veite, o coração, que é doença cardíaca espondilítica, pulmões, que é fibrose pulmonar, intestino, que é colite ulcerativa e a pele, que é a psoríase. Ainda não se sabe as causas, mas a gente não sabe aí as causas, né? Mas a doença, ela afeta mais os homens do que as mulheres de 20 a 40 anos. Como não há uma cura e costuma acompanhar a pessoa por toda a vida, a espondilite anquilosante deve ser tratada o quanto antes e desde o início. Assim vai evitar a progressão da doença e maiores complicações, como tornar-se incapacitante. O seu diagnóstico leva em conta sinais e sintomas da doença, resultando de exames do laboratório, exames de sangue e achados na radiografia e nas articulações da região sacrolíaca. Então, vamos saber mais a respeito do que é a espondilite anquilosante, mais detalhado. Como eu já falei, que ela é uma doença também reumática sistêmica, ela é autoimune, inflamatória e crônica, que pertence a uma família de doenças chamadas de espondilartrite soronegativa, que também inclui a artrite psoriasca, a artrite enteropática e também a artrite reativa. A espondilite digente significa inflamação da coluna e anquilosante significa a fusão ou soda de dois ossos em um só. Então, a doença afeta os tecidos conjuntivos caracterizados pela inflamação das articulações da coluna, fazendo com que ela se torne dura e inflexível. Além disso, ela afeta também as grandes articulações, como os nossos quadril, os nossos ombros e outras regiões também, como eu falei. Por ser autoimune, sabe-se que ela é causada, óbvio, por uma deficiência no nosso sistema imunológico, que faz com que ele ataque as nossas próprias células e tecidos saudáveis do corpo. É como se fossem invasores, né? Então, não se sabe o motivo que leva a esse comportamento. No entanto, quando ativado esse sistema imunológico, ele acaba atacando a coluna e as articulações, ossificando assim os ligamentos da coluna, fazendo com que esses ossos se fundam. Embora não exista cura para a doença, é muito importante diagnosticar a espondilite anquilosante e tratar o quanto antes, tá? Isso vai estacionar a progressão da doença e manter assim a mobilidade das articulações afetadas e evitar também danos que possam trazer sequelas e reduzir os riscos de outros problemas relacionados como doenças cardíacas e entre outras aí também. Supostamente, a espondilite anquilosante, ela foi descoberta por Galeno no segundo século depois de Cristo. Isso mesmo. Inicialmente classificada como uma doença diferente da artrite hematóide, né? Então, no entanto, anos depois, foram observadas algumas evidências esqueléticas, gente, da doença, como ossificação das articulações em tese, envolvendo primeiramente o esqueleto axial, no esqueleto de um homem, gente, com mais de 5 mil anos, vocês acreditam? Isso foi encontrado em escavações arqueológicas egípcias. Então, teve um anatomista aí que ele descreveu o que pode ter sido o caso de uma espondilite anquilosante em 1559. Olha pra você ver quanto tempo, né? Gente, mas as primeiras descrições de alterações patológicas desse esqueleto provavelmente está associado o quê? A espondilite anquilosante. Foi publicado esse artigo, gente, em 1691 aí, né? Então, se tornou-se... Comentar outra coisa importante que em 1818, Benjamin Brody, ele se tornou o primeiro médico a documentar um paciente com espondilite anquilosante associado ao VETI. Olha só que interessante. E em 1858, David Tucker publicou um livro, gente, que descrevia que um paciente que sofria de dolo lombar e deformidades, o qual parece ser a primeira publicação estudiosa de um caso típico de espondilite. Então, em 1893, o neurofisiologista chamado de Vladimir Bettscherevki, eu acredito que seja isso, espero que esteja de sinta errado o nome dele, ele falou isso na Alemanha em 1897, e Pierre-Marie da França, olha que chique, hein? Pierre-Marie da França, em 1898, foram os primeiros a fornecer adequadas descrições clínicas que permitiram um melhor diagnóstico de espondilite anquilosante. Mesmo antes que essas deformidades da coluna pudessem ser evidentes nos pacientes. Olha o que você vê. Então, por essa razão, a espondilite anquilosante é conhecida também como doença de Betteville ou doença de Marie-Chopel, que é a ligação da espondilite anquilosante com o antígeno HLA-B27, que ela foi descrita em 1973 por Bretton e o tempo, espondilite artrite, foi estabelecida em 1974 por Moe Wrightin, que é dois pesquisadores ingleses que atualmente o termo espondilitropatia foi substituído de uma forma mais adequada por espondilite artrite. Está vendo? Como artrite hematóide muito além das outras também é cultura, você aprende, né? Olha pra você ver, gente, quantos séculos atrás que foi descoberto aí que já existiam pessoas que tiveram, foi comprovado através de escavações que aí foi descoberto o caso, o primeiro caso aí de um homem com mais de 5 mil anos atrás encontrado nessas escavações aí arqueológicas no Egito, se não me engano, que foi descoberto. Olha pra você ver, né? Foi em 1559 essa primeira descrição dessa alteração aí desse esqueleto e que foi associada a espondilite anquilosante, pra você ver. Às vezes a gente fala assim, nossa, está começando a tratar isso agora, apareciam novos casos agora, casos... Não, gente, mas isso é de 5 mil anos antes de... depois de Cristo, perdão. 5 mil anos depois de Cristo. Então, pra você ver a que ponto, né, gente? E as dores aí da espondilite anquilosante. Gostou desse conteúdo? Ele foi informativo? Lembrando, olha que bacana. O Arquistambertura, você aprende muita coisa, né? Olha pra você ver, né, que ponto que a gente descobre, né? Há 5 mil... 5 mil anos depois de Cristo, gente. Em 1559, então é muito, 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 muito tempo, né? E espero que tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, se ele foi útil de alguma maneira, se deixa o seu like, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no Arquistambertura. Eu sei que tem muita gente que entra no canal, gente. Mais de mil pessoas acessam o canal, vê o conteúdo. E, então, se inscreva, gente. Aqui é vídeo falando sobre doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças reumáticas, enfim. Onde você tem muita informação que eu espero que te ajude de alguma maneira. Tá bom? Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao meu canal. Espero encontrar todos vocês com muita saúde, com a graça de Deus. E lembrando que o Arquistambertura também tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você pode ter acesso aí e fazer parte aqui também do grupo de apoio do WhatsApp e das outras redes sociais também do Arquistambertura, tá bom? Tá bom? Tem as outras redes sociais que vai também estar aqui na descrição do vídeo, onde você pode estar dando uma olhada aí, seguindo a gente, curtindo, tá bom, gente? E todo o final do vídeo eu leio comentários, então é importante você comentar, porque pode ter certeza, gente. Eu leio todos os comentários e respondo no final do vídeo, tá bom? Então, bora ler mais comentários se você comentou. No vídeo Exercícios Durante Crise de Artrite, vou mandar um grande abraço pro Benedito Pereira Arruda, que ele falou boa tarde, boa tarde. Ele falou, olha, sou professor de educação física e o que mais me maltrata é a dor no quadril. Quando ela ataca, me destrói. Gosto muito do seu canal, muito proveitoso. Um grande abraço, ô meu amigo, muito obrigada, eu fico muito feliz, gente. Isso que me estimula a continuar fazendo aqui os vídeos do canal. Ô Benedito, um grande abraço pra você, se tá, já passou no médico, tá fazendo um tratamento aí, olha, professor de educação física e sofre ele aí com dor no quadril. Um abraço pra você que Deus te abençoe, tá, Benedito? Obrigada pelo carinho e força aí, meu amigo. Procurar um médico pra você poder tratar, né? Vai dar tudo certo, viu? Fica com Deus, obrigada pelo carinho, tá? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a cada um. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, esponja.